bom dia galerinha fazendo aqui um cafezinho mais seu dia fazendo um cafezinho gostoso agora eu vou contar pra vocês algo interessante você já viu se tirar um coador da geladeira ele sai desse jeito ó duro 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 e é porque aqui eu peguei e e trouxe ele para poder amolecer mais congelou na geladeira botei o bicho na geladeira ele congelou galera mas quando eu botar o café aqui dentro ele descongela rapidinho a situação do quadro olha a situação do quadro aqui pra coar café esse aí é um vídeo engraçado pra vocês cafezinho da manhã e aí e aí e aí